Acho que é porque eu não tenho filho que eu gosto de contar a piada dos filhos dos outros, de criança. Até eu lembrei de uma interessante na sala de aula, a professora falou pro aluno. Fabinho, você que gosta de número, diz pra tia, ó. Três passarinhos, caçador deu um tiro, matou um, quantos ficaram? Nenhum, professora. Como nenhum? Três, matou um, ficaram... Nenhum, professora. Por que nenhum, Fabinho? Porque com barulho do tiro, os outros dois voaram, professora. Engraçadinho você, não é essa a resposta. Mas eu gostei do raciocínio, viu? É, então também pergunto pra senhora. Tinha três mulheres na praia tomando sorvete. Uma tava mordendo, a outra lambendo, a outra chupando o sorvete. Qual das três que é a casada? Qual das três que é a casada? Aqui tava chupando. Não, professora, casada que tinha aliança, mas gostei do raciocínio. Não, professora, casada, 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 Obrigado.